Música Aleluia Eu disse que o tema que o Senhor colocou no meu coração é Deus quer te fazer uma voz para as nações Eu vou repetir Deus quer te fazer uma voz para as nações A Bíblia está a contar a história de um homem chamado João Batista Jesus testificou acerca deste homem dizendo que Que os de nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista Se a gente repetir a história, o livro de Lucas capítulo 1 versículo 5 A Bíblia vai narrar a história do seu pai que se chamava Zacarias Zacarias foi um sacerdote Zacarias foi um homem de Deus Zacarias foi um homem que adorou em obediência Zacarias foi um homem que seguiu os preceitos do Senhor Mas porém Zacarias era avançado em idade Mas a sua mulher também era estéreo A Bíblia está a contar a história que um dia Ele foi orientado para entrar no templo Ou seja, caiu que ele tinha que oferecer incenso no templo E o anjo Gabriel apareceu a Zacarias fazendo-lhe uma promessa Dizendo que ele teria um filho A sua mulher Isabel havia que engravidar E daria luz a um filho E cujo nome seria João A Bíblia continua a dizer que ele será cheio do Espírito Santo Já desde o ventre da sua mãe Ele não poderá beber bebida forte Ele seria na verdade um nazireu A Bíblia está a contar E depois que a promessa foi liberada A Zacarias, Zacarias duvidou da promessa E como Zacarias duvidou da promessa O anjo disse Você ficará mudo porquanto não cresce nas minhas palavras E a mulher depois que Zacarias se encontrou com a sua esposa A sua mulher ficou grávida E diz a vida sagrada que ela se ocultou durante cinco meses Mas a promessa já havia sido liberada E ela ficou grávida de João Batista Chegou então o momento de dar a luz Queriam lhe dar outro nome Só que tinha que ser João Diga, tinha que ser João Porque João significa cheio de graça A Bíblia até dizia que ele poderia preparar o caminho para quem? Para o Messias Quando João começou a ministrar Quando João começou a batizar Diz a vida sagrada que ele chamava as pessoas ao arrependimento E a mensagem do João Batista era Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Aleluia E ele chamava as pessoas dizendo Raça de víboras Quem vos ensinou a fugir da ira futura Mas só que naquele dia Havia que se cumprir a promessa Diga, a promessa Naquele dia João começou a batizar Começou a batizar Começou a batizar Chegaram alguns dos carizeus e perguntaram Quem és tu? Será que tu és Elias? Será que tu és o Messias? João disse Eu não sou Elias Eu não sou o Messias Mas eu sou a voz daquele que clama no deserto Aleluia Eu vim dizer nesta noite E assim como Deus levantou o João Deus também quer te levantar nesta nação Como uma voz para profetizar Você deve se levantar Não é tempo de ficar parado Não é tempo de ficar estagnado Não é tempo de entrar no conformismo É tempo de se levantar E começar a profetizar Profetizar na tua escola Profetizar no teu bairro Profetizar na tua rua Profetizar na tua empresa Porque Deus te levantou Como uma voz profetizar no teu bairro Enquanto eu meditava Algumas coisas começaram a saltar no meu espírito João podia chamar Jesus de Messias Sim, porque ele era o Messias que havia de vir ao mundo Mas só que João naquele momento Ele não teve a revelação de que ele era o Messias Ele teve a revelação de que ele era o Cordeiro de Deus Que tira o pecado no mundo Por isso é quando ele Jesus Viu Jesus a se aproximar Ele disse És o Cordeiro de Deus Que tira o pecado no mundo O Espírito Santo me ensinou algumas coisas Conforme você vê Jesus E conforme você vai lhe chamar Se você viver como salvador Você vai lhe chamar de salvador Se você viver como curador Você vai lhe chamar de curador Se você viver como Jeová Rafa Você vai lhe chamar de Jeová Rafa Sobre João Batista Ele teve uma outra revelação do Messias Ele viu Jesus a entrar Ele viu a redenção A entrar em Jerusalém Por isso é que ele chamou de Jesus Jesus o que? O Cordeiro Aleluia E quando Jesus se aproximou até João João disse assim Não, eu não sou digno De te batizar Você que tem que ser Eu que tenho que ser batizado por ti Sabe porquê que João disse isso a Jesus? Porque o batismo de João Era pelas águas Mas só que o batismo de Jesus Seria com fogo O Espírito Santo havia de vir E havia de batizar as pessoas Com fogo Conforme a profecias de João Que eu tinha de ser E nos últimos dias Diz o Senhor dos Exércitos Derramarei do meu Espírito Salve então, doutor Deus quer te levantar com uma voz Mas você precisa ser cheio do Espírito Diga cheio do Espírito Porque é o Espírito que vai te dar a nossa dia Quando você cheia do Espírito Medo e anticipado Quando você cheia do Espírito Não há dúvida no teu coração Quando você cheia do Espírito O Espírito confirma o chamado de Deus na tua vida Quando você cheia do Espírito A intimidação não toma conta do teu ser Quando você cheia do Espírito Você não anda conforme a informação Você anda conforme a revelação Quando você cheia do Espírito Nada te para Quando você cheia do Espírito Nada te enfraquece Quando você cheia do Espírito Você entende Que você é a autoridade de Deus na terra Aleluia Deus quer te levantar com uma voz Mas você precisa ser cheio do Espírito Porque João Batista Era cheio do Espírito Deus não vai usar os medrosos Deus não vai usar aqueles que ficam na dúvida Se vai dar certo, se não vai dar certo O meu cego é aquele que está cego O pior cego é que não acredita na visão de Deus Porque a visão não depende do teu olhar A visão fala de coisas espirituais O teu natural está a dizer uma coisa Mas o Espírito não está a dizer Você pode tudo Porque quem é que for está nesse Deus O teu natural está a dizer não há recursos O sobrenatural está a dizer não se preocupa Eu sou o Deus que sofre todas as necessidades Eu sou o Deus que te restauda Quando você está cansado eu te sustento Quando você não vê mais saída Eu estou aí para dizer eu sou o caminho Eu sou a verdade e eu sou a vida Não desista Eu estou contigo Aleluia Levante suas mãos e diga Deus Quero me levantar Como uma voz Sobre as nações Quando Deus deu a promessa a Zacarias O anjo disse que viria sobre ele A virtude de Elias Quem foi Elias? Elias foi o restaurador e o reformador Diga restaurador E reformador A Bíblia até conta a história Que Israel Estava a viver um período de apostasia espiritual Esfriamente espiritual Israel estava se esquecendo das leis de Deus Israel começou a adorar a ídolos Israel se esqueceu Que Deus havia os livrado Do Espírito Então Deus levanta quem? Elias Sabe? Quando Deus quer mudar a história de uma nação Quando Deus quer mudar a história de uma família Quando Deus quer mudar a situação de algum bairro Ele sempre vai levantar o Elias Ele sempre vai levantar o profeta E os profetas não tem medo de Paulo E os profetas não tem medo de Azena Profetas não tem medo de Pruxos Profetas não tem medo de Quimandeiros Porque eles sabem que Deus está acima de tudo A mesma graça que estava sobre Elias Estava sobre João Batista A Bíblia está a dizer que Elias desafiou os profetas de Baal Eu digo desafiou Sabe o que me intriga? O que me chama a atenção? Não foram os profetas de Baal Que desafiaram Elias Mas foi Elias Que se levantou Para desafiar Os profetas de Baal A minha pergunta é Quando é que você vai se levantar Para começar a desafiar os profetas de Baal E a rola? Quando é que você vai se levantar Para começar a desafiar os bruxos do teu bairro? Quem disse que você Que tem que mudar de bairro por causa dos bruxos É os bruxos que tem que mudar de bairro Por causa da solidez Na própria Chega, Carlos Diga só na voz E ninguém vai calar a minha voz Porque aquele que me chamou não recua Aquele que me chamou não conhece derrota Aquele que me chamou diz estar consumado O braço foi pago Não foi com sangue de galinha Foi com sangue de injusto E esse sangue trova melhor que o sangue de a fé A mesma graça que estava sobre Elias Estava sobre João Batista E a mensagem dele não agradava a muitos Não se preocupa se a tua mensagem as pessoas não estão a gostar Você está cumprindo a missão E Deus te torna o Senhor A mensagem dele era estranha A mensagem dele era arrependei-vos Porque é chegado o reino de Deus Para que haja avivamento é necessário arrependimento Para que o Espírito Santo comece a fluir primeiro em ti E através de ti é necessário o que? Arrependimento Arrependei-vos Porque eles se esqueceram da lei dos preceitos do Senhor Quando Jesus se manifestou Ele olhou para os fariseus e disse Vós errais por não conhecer as escrituras E nem o poder de Deus Mas eles Conheciam a lei Conheciam a Torá Como é que Jesus está dizendo? Errais por não conhecer as escrituras E nem o poder de Deus O conhecimento que Jesus estava a fazer Estava a dizer Não é o conhecimento Meramente Aquele conhecimento que você recebe na escola Era um conhecimento espiritual Liga conhecimento espiritual Por que? Porque a letra mata Mas é o Espírito que dá vida Letra Crescendo a graça e no conhecimento Se você quer ser uma voz nessa geração Se você quer ser uma voz para as nações Você precisa ser cheio da graça E do conhecimento de Deus Diego não tem medo Daqueles que Tem muito blá 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 Paulo disse que o evangelho é poder Amém Aleluia É poder É poder Ainda que você estiver no teu quarto No teu bairro Quando você pegar na sua guitarra O seu louvor deve criar um ambiente Uma atmosfera Porque naquele mesmo momento O céu vai se conectar à terra E toda a interferência Toda a instalação dos demônios Vai começar a se desfazer Porque é uma conexão entre céu e terra Não se preocupe Porque os demônios eles te conhecem Eles sabem que quando você entra no banco Entrou luz E eles ficam preocupados Alguma coisa que não está bem Alguma coisa que não está correndo Porque quando você é luz Você é embaixada de Deus E todo embaixador Ele tem autoridade Sabe que ela é embaixadora Nascida Ainda que for no país do outro Ele sabe que o recurso Ou seja O país em que ele foi enviado Pode estar em crise Mas no país dele não tem crise Deus pela graça de Deus Me fez entrar Se conectar ao embaixador de Israel Eu fui até a casa deles Eu disse Senhor Eu estou em Israel Eu nunca fui lá Mas eu já pisei os meus pés Porque eu pisei na casa do embaixador Já tomei pôsse Pastora Eulena Eu sou violenta Mas não com a sua fé A minha filha é a filha de todos E eu comecei a ver O comportamento da embaixador Sempre fina Eu falei Mas o país tem crise Ele sempre com dólar Não tem problema com dólar Até me deram dólar Eu falei Mas não com a minha filha de dólar E depois o Espírito Santo Começou a traduzir No meu espírito Na terra dele não tem crise Ele pode estar numa terra Em que está sendo Se há crise 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 Mas no país deles Não tem crise E o Senhor trouxe Ao meu espírito Nós somos embaixada de Deus Na terra O Senhor nunca estará em crise O Senhor nunca estará em crise Se eu vim dele A minha vida A minha casa A minha família O meu ministério Não está em crise Aleluia Aplande-se Deus A mensagem do Senhor Colocou no meu espírito Para ti é essa Você é uma voz E ande de cabeça E lida Não se enxergam Conforme as pessoas Te enxergam E dizem de ti O amanhã é um mistério Deus está a trabalhar em você Comece a declarar Quem você é Em Jesus Cristo E levante A cabeça Erga bem alto A sua voz Não pare de orar Por Angola Porque uma boca fechada É um destino fechado Mas uma boca aberta É um destino aberto O mundo foi feito Por palavras Enquanto você está A declarar palavras As coisas estão a mudar No cenário espiritual Nos ares de Angola Enquanto você está A declarar a palavra O Senhor está a mudar A atmosfera espiritual De Angola Enquanto você está A declarar a palavra Anjos estão a avançar Estão a abrir Estão a mudar O ambiente espiritual De Angola Nós somos a resposta Para Angola Nós somos a resposta Para essa geração Nós somos a resposta Para a nossa nação Senhor, nome de Pai No nome de Jesus Aleluia Aplausos Aplausos